É o povo do samba! A família da terra agora é sim! Tá sabendo não! A seleção vai começar! Vila! Eu furo rotei… É o rei! E eu! Sou rei! Vila! Simem! Eu venho o那麼 brilhante, Vila! Mas chega a quarta-feira, Tô curtindo tu levar E lá, nosso tempo vai passar Pela 28, é onde se pague E o povo do samba Você vai ter uma mulher Tô curtindo tu levar E lá, nosso tempo vai passar Pela 28, é onde se pague E o povo do samba Quando eu batio, batio Nessa viagem de aventura e emoção Quem tem fé Que dia teve a sua proteção É a noite sofrida, a velha anemia No céu da mata, a terra do famoso A lua cheia, a grande é fantasia As estrelas ao rio, tentando o ar imensinão O irmão, o patrinho, a nossa imprensa Nosso tempo em canta, a escolência E pra cá, o riso, chega a mais muita dá O samba e o samba, ninguém vai se assustar Tá brincando, ninguém vai se assustar Eu me acompanhará Ó sereia, pode me ver De só, sereia Ó sereia, pode me ver De pra cá, o riso, chega a mais muita dá O samba e o samba, ninguém vai se assustar Trabalhando com o cego A lenda do rio, sigo firme, forte e sem medo Pra bailar com o jovem E o cu de rato, eu não vou se assustar Mas, de todo o sonho, eu não quero acordar Tô vivendo a curta até o sol raiar O bicho da manhã, o bicho, ba расplar Que ele tem o centro de Eu, 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 eu E a lenda do rio, eu, 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 eu Vai chegar a quarta-feira, vamos continuar o problema Virar o nosso Deus, eu te amo O povo do santo, o governo Vai chegar a quarta-feira, vamos continuar o problema Virar o nosso Deus, eu te amo Eu te amo, meu povo do santo, o governo Virar o nosso Deus, eu te amo Virar o nosso Deus, eu te amo Eu te amo, meu povo do santo, o governo Vem lá, 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 meu povo do santo, o governo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL